Era uma vez um conto que emocionou o Brasil A história de uma família todo mundo viu E o bebezinho com o tempo foi crescendo Com a educação do pai sempre amadurecendo Mas ele teve que crescer e se adaptar Não tinha uma mãe do lado pra dele cuidar Só o pai que sempre foi homem guerreiro Tinha que trabalhar então nem sempre tinha tempo Houve escuridades, maltrataram sua mente Começou a ser mais racional e consciente Certo dia uma notícia não muito legal Seu pai tava internado, nada vem muito mais